Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, as minhas compras de supermercado do mês de janeiro, desculpem o barulho, né? Tem muita gente nessa hora na rua, né? As crianças de férias e agora, vocês já sabem como é, né? Aí eu acabei de chegar do mercado, aí eu comprei, gente, seis açúcar desse aqui. Algumas coisas que eu não falava, por isso que eu não lembro mesmo. Comprei sal, que tava sessenta e pouco, eu acho, oitenta e nove centavos. Aí eu comprei uma farinha de mandioca, três fubá dessas procão aqui no Trevita. Aí eu comprei dois quilos de feijão, já tinha mais, eu comprei só dois. Aí eu comprei café desse extra forte, que tava quatro e vinte e cinco. Comprei quatro desse, dá três corações. Aí eu comprei um suquinho desse, né? Que é frutas cítricas das quincas. Comprei um amido de milho, sempre a gente tá precisando, né? Pra fazer uma coisa, receitinha. Aí eu comprei duas cremeca aqui dessa Pilar. Duas de maisena, da Pilar também. Comprei esse lambedor aqui, né? Que é aquele dezessete ervas. Fraquinho mesmo, que a gente tá precisando, tá furcendo muito aqui o pessoal aqui em casa. Comprei dois cremes de leite, Betânia. Eu tava por dois e pouco, dois e... acho que foi dois e doze na promoção. O leite ainda estava na promoção, tava um e noventa e nove. Aí eu comprei aqui dois leites em pó, desse da Purelac. Leite em pó até que baixou, esse eu acho que tava três e noventa e nove. Aí eu comprei também três macarrão espaguete fino aqui. Comprei quatro milho hoje, carrasa cento e nove cada um. Aí eu comprei dois desses, nosso Sambu. E comprei dois da Vitarela. A Vitarela tava mais cara, um pouquinho, acho que tava noventa e nove. Aí eu comprei uma maionese também. Dessa marca Quero. Comprei colorau, né? Que não pode faltar aqui em casa. Comprei logo dois. Comprei um Sazon. Querendo ou não, a gente sempre tá usando esses temperinhos prontos mesmo, que facilita a tempera, né? Aí eu comprei esse de alho também, que eu gosto muito desses temperinhos prontos de alho. Comprei um chocolatado desse mágico. Acho que ele tava quatro e pouco. Tem comendo também, né? Que a gente nordestino gosta de comida bem temperada. Aí comprei os biscoitos, né? Que é esses daqui, ó. Da Futurinha. Comprei, acho que foi quatro desses. Futurinha e quatro desse também, que é da marca Treiluso. Aí comprei de verdura aqui também, né? Pra fazer um vídeo só, mostrar tudo logo. Comprei jirimum, pedacinho de jirimum, que deu R$ 0,88. Comprei batata ingresa, R$ 4,66. O quilo da batata aqui tá R$ 13,79, gente. Comprei o quento, que eu mandei meu esposo pegar. Não lembro quanto foi o preço. Pimentão eu comprei logo quatro. Eu acho que foi três grandão. Três grandão, gosto de congelar. Tava R$ 69 cada pimentão, unidade, né? Por unidade aqui. Tomate, trouxe logo. Aproveitei do mercado que as verduras não estavam muito feinhas. Mas tava um pouquinho boazinha. Aí eu trouxe logo as verduras daqui. Trouxe pepino também, olha. Cebola, tomate, pepino. Olha que a cebola já tá toda caindo aqui. O saco rasgou. R$ 3,22 de pepino. O quilo tava R$ 13,49. Aí de verdura só foi isso mesmo, ó. Olha o estrago já da cebola. Aí aqui eu botei aqui em cima algumas coisas também. Que é extrato de tomate desse da Palmeirão. Comprei dois. Aí comprei alho também. Eu gosto de comprar alho assim, gente. Pra fazer meu temperinho caseiro. Olha quanto deu. R$ 7,70 de alho. O quilo do alho aqui tá R$ 16,99. Aí eu comprei R$ 4,70 gramas. Comprei essa goiabada aqui. Um pedacinho de bacon, né? Que é sempre bom ter em casa, né? Coloca no feijão. R$ 3,15. Aí comprei duas de margarina. Que eu já tinha mais na geladeira. Eu comprei só duas pra complementarem. Suquinho estangue. Vários aqui. Esse avô estava por R$ 99,00. Comprei essa linguiça calabresa aqui. Tem aquelas fininhas. Já pesada. R$ 4,23. Comprei salsichinha mista. O quilo tava R$ 9,49. Comprei R$ 10,50. Meu esposo pegou esse Nescafé aqui. Pra levar pro trabalho. Da marca Nescafé mesmo. Que é café instantâneo, né? E eu ia trazer a carne também. Mas não trouxe todas as carnes de lá. Porque tava muito feia a carne hoje. Aí só trouxe essa linguiça aqui toscana. E achar que essa salsichinha aqui. Linguiça toscana tava R$ 12,00. R$ 11,99 o quilo. Aí eu comprei R$ 12,71. Que ele é pouco, né? Comprei um quilo e meio de Shark também. Que deu... R$ 20,32,02. Tá muito caro o Shark aqui, gente. Que vocês chamam aí. Em outros estados de carne seca aqui. A gente chama de Shark. O quilo dela tava R$ 17,99, gente. R$ 17,99. Eu comprei um quilo e meio. Aí comprei esse leite moça ainda, né? Que é o moça mesmo. Leite condensado moça. Que tava R$ 13,99. Tava na promoção ainda. Só que eu pensava que a latinha era daquias decoradas. E não é. A latinha é lisa. Não tem desenho nenhum. Mas eu trouxe que é bom fazer leite condensado. Doce de leite na panela de pressão, né? Aí eu trouxe logo duas dessas. Tava R$ 13,99. Comprei óleo... Esse óleo... Óleo de soja, né? Que é o óleo pra fritura em casa. Tava... Acho que tava R$ 13,99. Comprei um vinagre de álcool. Comprei macaxeira também. Só que tá cozinhando ali. Comprei dois e pouco de macaxeira. Tá na panela já ali. Cozinhando. E aqui eu vou mostrar o que comprei de limpeza, né? Comprei... Essa água sanitária é dois litros. Também não lembro o preço dela, gente. Comprei esse trindê aqui que eu gosto pra lavar o banheiro, gente. Aquilo é espumante. É um detergente para piso. Pode lavar o chão da casa também, da cozinha. Aí eu compro ele mais pro banheiro. Aí eu comprei esse trói aqui. Detergente de louça pra meu esposo. Gosta neutro pra lavar a moto. Aí comprei dois pra usar na cozinha. Eu só uso pouquinho mesmo. Eu gosto mais de sabão em pedra. Aí eu comprei esse de coco da Brilux. Acho que tava um R$ 1,79. E um desse do verde, né? Que é de limão e um de coco. Que o de coco também eu gosto até pra colocar na roupa. Aí comprei esse desinfetante da BTV. Que é muito cheirosinho, gente. É fraquinho ele, mas é mais baratinho. Mas ele é bem cheirosinho pra estar colocando no banheiro, no dia a dia. Comprei desodorante suave que tava R$ 5,99. Comprei três, né? Já um pra cada aqui. Aí comprei esse leite floral aqui. Que é um tipo um leite de rosas. Coloca aqui. Aí comprei esse Brilux aqui. Eu ia trazer uau. Mas o Brilux é o meu primeiro aqui em casa, né? Quem já assiste os meus vídeos no começo sabe que eu gosto muito do Brilux também. E esse rostinho é um preferido. O da Brilux é o meu preferido. Ele é muito cheiroso de lavanda. E eu gosto muito do produto que tem aqui de lavanda. Comprei uma acetona, né? Que eu vou precisar. A minha já tá acabando. Comprei essa pasta que faz um tempinho que eu não compro essas pastas de lavar prato, gente. Faz um tempinho que eu não já... Acho que tava... É, foi. Tava R$ 1,99. Vou mostrar logo aqui os sabonetes, né? Que eu gosto mais da Eve. Esses cheiros aqui. Que é esse clarinho aqui. Que é o buquê de rosas. E esses aqui de... Manteiga de carité. Mas preferido... As duas fragrâncias preferidas. Esse sabonete da Eve é esse aqui. Comprei barbeadores. Três desse aqui. Hoje as coisas querem cair aqui, né? Que é bem apertadinho, né? O espaço que eu tô colocando as compras todas pra gravar. Vou mostrar pra vocês que eu gosto de... Tá sempre mostrando tudo. Comprei uma esponja dessa de pratos. Na Scrot Bright. Algodão. Desculpa, gente. Essa rua é muito barulhenta mesmo, viu? Essa... Como é que chama isso aqui? De passar no sapato. Engraxar sapato, né? Engraxar para sapato. Meu esposo comprou. Esponja de... Lã de aço, né? Esponja de lã de aço. Para variar as panelas. Fósforo. Esse sabão que eu gosto de lavar louça com ele. Betirvido azul, gente. Gosto muito dele. Comprei dois prendedores de roupa. Dois pacotinhos. Tava... R$ 1,99. Acho que foi R$ 1,39. R$ 1,39 cada desse aqui. E aqueles do prendedor do grande. De madeira, né? Aqueles de pinozinha. Aqueles grandão. Aí comprei absorventes. Noturno. E o outro menor, mais fininho. Comprei uma... Uma lâmpada. Que eu quero colocar na área ali perto da máquina de lavar. Do tanquinho. Para ficar aquela área muito escura à noite. Eu quero colocar ela lá. Aí eu comprei. Também. Dois alas desse de coco. Eu quero experimentar, gente. Esse cheiro... Achei cheirosinho, né? Eu vou ver se esse ala... Ele é 5 em 1, diz aqui, né? 500 gramas. Eu comprei dois dele. Que é a nova fragrância de coco, né? Aí eu comprei esses dois. BTV. De jasmin. E outra de lavanda. Aí no caso vai ter 3 kg de sabão, né? Vai dar pra passar o mês tranquilo, né? E... Esse... Rose, olha. Esse papel higiênico aqui. 16, paga 14. Assim dizem, né? Essas promoções enganosas. Aí essas foram as coisas que eu comprei de limpeza aqui. E o que eu não mostrei, porque eu já tenho algumas coisas ali. Mas de limpeza eu tinha quase nada. Eu tava faltando quase tudo mesmo de limpeza. Mas essas foram as minhas coisas de limpeza. E eu vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês, né? Eu deixei a notinha aqui em cima. Faltou comprar a carne, né? Por isso que deu um pouquinho bem menos. Eu achei o valor. Olha aqui, gente. Deu 380 reais e 12 centavos. Papão higiênico foi 8,99. Aqui eu tô vendo já. E o sabão em pós foi 12,59 cada um. BTV, 2,35. E o de coco, 2,59. Aí o total das minhas compras foram essas, gente. 380 e 12 centavos. Faltando ainda comprar carne, né? Lembrando, né? Que eu ainda falto comprar carne. E isso foi meu vídeo de compras de janeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe seus lares também. Suas dispensas também. Mais um ano aí, 2019. Graças a Deus, né? Que o Senhor abençoe o lares de cada um aí que tá assistindo agora nesse momento. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.